Alguma vez... agora vem uma questão doida, hein? Alguma vez o Flash já ficou com as pernas machucadas e teve que correr plantando bananeira, por exemplo? Em The Flash Vol. 1, de 1964, a história de The Mirror Master, Masterstroke, faz com que o vilão mestre dos espelhos troque as pernas com o Flash. É isso mesmo que você ouviu. O nosso herói é forçado a correr com as suas mãos para que possa derrotá-lo. Não é exatamente o mesmo que tem uma lesão nas pernas, mas perto o suficiente, se você me entende. Em Flash Vol. 1, publicado em 1969, o Flash quebra a perna. Barry Allen tenta de tudo para evitar que as pessoas descubram que ele está temporariamente capacitado. Aqui ele usa uma cadeira de rodas com super velocidade. Um detalhe importante é que em nenhum lugar da história a qualquer referência ao Flash ter qualquer tipo de cura acelerada. A gente não tem certeza de quando esse poder se tornou canônico, lembrando que a gente está falando de 1969, mas no final da história há uma cena final que sugere isso, que as vibrações que costumam ficar invisíveis têm algum tipo de efeito terapêutico em seus ossos quebrados. Você conhece alguma outra situação? Deixa aí embaixo.